A CIDADE NO BRASIL Muito mais que uma homenagem a esse gênio, é um agradecimento por toda a contribuição que ele deu, não só a mim, mas a toda a música regional gaúcha e a todos os violonistas que surgiram depois dele. Para mim, ele é sem sombra de dúvidas o grande divisor de águas do violão gaúcho. A primeira vez que eu ouvi alguma coisa dele foi um CD que a Roberta Valente, minha amiga, tinha, que é dele com o Yamandu, se não me engano o disco se chama Dois Tempos, foi a primeira vez que eu ouvi, eu acho um absurdo, as composições dele, a forma de tocar, a energia, a energia boa, ali já me encantei de cara. É, eu tive essa sorte, né, de ter essa inspiração, assim, do violão dentro de casa, desde muito criança, né. Eu nem lembro da primeira vez que eu estive com o Lúcio, porque eu acho que eu tinha dois anos de idade, uma coisa assim, quando ele chegou no Brasil. Tchau, tchau. Oh! 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 Legenda Adriana Zanotto